Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo hoje aqui de Ark Survival World Onde hoje eu vou estar continuando a nossa seriezinha de dicas Onde dessa vez eu vou estar fazendo mais um vídeo daqueles onde eu avalio os locais de spawn E vou tentar mostrar qual deles é o melhor pra spawnar E dessa vez vai ser com o mapa do Ragnarok Que pra quem não sabe é uma DLC não canônica que não faz parte da história do jogo E é bem da hora, é meio uma mistura do normal com Scorched Earth Tem uns biomas normais, biomas de deserto no mesmo mapa E como eu já falei nesse vídeo, eu vou analisar os pontos de spawn Pra gente conseguir saber qual é o melhor E se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixando o like se gostou Se inscrevendo no canal e ligando o sininho pra não perder os próximos vídeos E só avisando que esse vídeo foi uma sugestão do Caio Gamer Então se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe aí nos comentários que eu provavelmente vou ver e fazer Então, sem mais relações, vamos pro vídeo Bem, primeiro eu vou falar as regiões que esse mapa tem pra spawnar E como é em todo mapa, são 12 E esses são o Jungle 1, 2 e 3 O Viking Bay 1, 2 e 3 As Hightlands Norte, Nordeste e Leste E o SW, que é essa região aí Que também é dividida em 1, 2 e 3 Bem, primeiro eu vou falar da Jungle Essa é uma região cheia de árvores, como diz o próprio nome Então pra mim, o único lugar bom pra construir é perto da árvore A gente também tem bastante loot Pra quem joga ou já jogou nesse mapa do Ragnarok Sabe que ele é bem cheio de construções, ruínas do mapa mesmo E também tem madeira coletável no chão Igual você pega as pedras dos outros mapas Tem peixe morto nas praias que se você bater é dropa carne podre Então, uma vantagem dessa região é que ela tem bastante disso Outra coisa de lá é que lá tem várias cavernas Que costumam ter metal, obsidian, algumas até cristal Não só lá, como no mapa inteiro Então, nesse mapa é bem fácil conseguir esses recursos Nessa região também tem tanto herbívoros Como trike, dodôs pra conseguir carne Parasauros, estegos Como... Como carnívoros Como dilos, raptores, tigres Só que os raptores e os tigres não são tão comuns São comuns, mas não tanto quanto os outros dilos que eu falei É que no caso eu só falei do dilo, né Mas é só ele que é o carnívoro mais comum de todos Os outros são comuns, mas não tanto Nessa região também tem bastante megalodons Tanto que uma das cavernas lá chama Pirate Cave Que pra quem não manja de inglês é a Caverna dos Piratas Além de que lá também tem uma caverna Onde a gente consegue encontrar um artefato A Jungle Dungeon Onde a gente consegue o Artifact of the Hunter Acho uma boa região pra spawnar O clima é bom, não é frio nem quente De dia é lá pelos 20 graus E de noite é 9, 10, então... É friozinho, mas não toma dano O status de frio nem aparece Então, Jungle aprovada A segunda região é o Viking Bay Que é esse lugar que tá aparecendo aí na tela É um lugar legal, é uma praia Só que tem algumas coisas lá Que acabam matando o lugar E deixando ele meio inviável pra spawnar E essas coisas são Primeiro A grande quantidade de megalanias Megalanias é esse bicho aí que tá aparecendo na tela E ele é perigoso Porque ele aplica essa doença aí Que é a Swamp Fever Que pode afetar humanos e doidos domados Ela fica drenando o seu HP E isso também não é muito rápido E a gente mata em alguns segundos Fazendo ser bem chato morar lá Se não for no server Hardcore Óbvio, você pode renascer Pegar seus itens de novo e voltar a jogar Mas Se eu fosse considerar isso Qualquer lugar seria bom pra spawnar Então A única forma de correr essa doença É tomando um Lesser Antídoto Antídoto esse Feito com sangue de lit Ou chifre de olho rino E deforme Só que Até você conseguir esses recursos É Pois é Outra desvantagem desse lugar É que as noites são muito frias E aplicam esse efeito aí Que fica drenando o seu HP E te matando com frequência A única forma de sobreviver lá É tendo uma casa com o recondicionado Mas Como a gente tá falando de lugar principal na A terceira região São os Highlands Que são essas montanhas aí Tem algumas estruturas naturais Essa torre imensa aí Que inclusive é onde eu moro No meu servidor de Ragnarok Mas Pra spawnar Eu não acho uma boa região não Primeiro que Por serem montanhas Serem uma altitude muito alta É muito frio Então É o mesmo problema do outro bioma E nas montanhas Não tem todos os recursos Não tem água por perto Só nas praias E em alguns pontos tem rios Mas não são em todos E as plantinhas que dropam fibra Também não são tão comuns Então Highlands Não recomendo E a última Mas não menos importante região É a SW Que eu sinceramente não sei o que significa Mas o importante são as informações de região Então vamos lá É uma região com alguns dinos Que podem ser perigosas Como águias Terror Birds Raptores Tigres Dinos que podem dar certo trabalho Pra matar Então Se você quiser spawnar lá Evite eles no início Um dos problemas de lá É que lá não tem metal Nem cristal Nem obsidian Só tem uma gaverna chamada Mine Chef Que lá sim tem metal Mas é Eu acho esse lugar spawnável Mas não é o melhor que tem Pra mim o melhor lugar Pra nascer esse mapa É a jungle Então o vídeo foi esse Eu espero de coração Que todos vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like aí Pra ajudar esse vídeo aí bem Se inscreva no canal E liga o sininho Pra você receber as notificações Os meus próximos vídeos Aí no seu celular Ou no PC Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Decidir onde spawnar Se ajudou E conhecer alguém Que também tenha essa dúvida Mostra esse vídeo pra ele Olha esse maluco aqui Fez um vídeo Mostrando as regiões Do Ragnarok e tal Mas é isso aí Até mais Valeu, falou E fui Tchau